Por que utilizar cache? Basicamente temos três grandes motivos. Primeiro, reduzir o tempo de resposta, ok? Melhorar a experiência que o nosso usuário final tem com a nossa aplicação, ok? Fazendo ele esperar menos em cada clique, por exemplo, ou em cada ação. Então, esse é o nosso primeiro e grande, mais comum, eu diria também, objetivo de se implantar caches, ok? O segundo é elevar a disponibilidade da nossa aplicação. Uma vez que eu preciso consumir menos recursos computacionais, porque eu tenho mais rápido, né, em cache, e devolvo mais rápido para o meu usuário final, então eu consigo ter mais usuários acessando simultaneamente a minha aplicação. Bacana? Então, esse é o segundo motivo mais comum. E o terceiro é reduzir custos computacionais, principalmente quando a gente está falando de cloud, cloud computing, tá? Então, eu vou reduzir ali o consumo de lâmbidas, o consumo de vários recursos, de forma que eu vou ter no final do mês ali uma fatura mais barata. Para cada um desses três motivos, nós temos estratégias diferentes, ok? Cache pode custar muito caro. O componente arquitetural utilizado ali para disponibilizar cache é caro. Se você colocar tudo lá dentro, né, você vai ter não só o custo de persistir o dado, mas também o custo de atualizar esse dado em cache e no dispositivo final. Então, isso pode elevar o custo e elevar muito. Mas, Pisani, você falou aqui de um objetivo de reduzir custos computacionais. Pois é, você precisa, para chegar nesse ponto aqui, ter uma estratégia de uso de cache bem racional. Tem que estar custando caro, por exemplo, antes, né, o seu processamento lá no server-side, tem que estar custando muito caro e, de repente, algum tipo de recurso ali que você toda hora a busca do banco de dados, a Square e etc., isso está custando muito caro. Então, para reduzir o custo, você acaba levando para o cache e de brinde você acaba tendo aqui também um tempo de resposta menor, tá? Então, em alguns casos, em algumas situações, depende da técnica que você utilizar, talvez, como a gente falou, cache poderia ser colocar a informação direto lá no client-side, em memória, né, lá no client-side. Isso não teria um custo adicional de infraestrutura no meu server-side, ok? Só lá no client-side, mas aí eu tenho isso distribuído, então não vai ser um custo muito maior nem mesmo para o meu usuário final. Então, percebe que são estratégias diferentes, tá? E elevar a disponibilidade em ambos os cenários aqui, eu acabo tendo isso sendo uma verdade, acaba sendo um benefício dos dois cenários, tá? Tanto quando eu tento buscar ali melhorar a experiência com o meu usuário final, como quando eu estou buscando aqui reduzir custos computacionais. Nos dois cenários, eu tenho uma carga menor de processamento no meu server-side, porque é mais rápido também, eu tenho uma requisição presa, alocada por menos tempo, uma conexão feita de ponta a ponta por menos tempo. Isso vai possibilitar que eu tenha mais pessoas conectadas simultaneamente. Então, aumenta a minha disponibilidade, principalmente em função da escala, ok? Eu vou ter a minha aplicação disponível por mais tempo para mais usuários simultaneamente, beleza? Principalmente por aí, ok? A disponibilidade, ela também pode ser pensada de outra forma. Nós vamos ver em detalhes em um exemplo, mas eu posso pensar no queixamento também puramente por disponibilidade. Talvez eu não tenha problemas de performance, talvez eu não queira reduzir custos computacionais, eu posso talvez querer ali simplesmente ter uma disponibilidade maior. De forma que a minha aplicação, por exemplo, ela pode ter tudo lá no client-side, respondendo direto ali no client-side para o meu usuário final, mesmo se ficar offline, a aplicação caiu, o server-side caiu, o meu server ficou fora do ar, ou então o meu usuário final ali ficou sem internet. Mas ele consegue trabalhar com a aplicação ali local e quando a aplicação fica online, aí ela se conecta com o servidor e faz a troca de informações que precisava fazer. Eu posso ter isso em vários níveis, ok? Lá no server-side, por exemplo, eu poderia ter uma estratégia de colocar em filas a informação em uma fila para ser processada posteriormente. E se a fila estiver fora, eu posso ir para um Redis, por exemplo. E aí sim, se o Redis estiver fora, eu vou para o banco final. Então, eu posso ter uma estratégia, a gente vai ver isso novamente em um exemplo, tá? Reforçando. Mas você pode ter essa necessidade, ok? De alta disponibilidade e usar o cash para isso. Bacana?